Muita calma nessa hora, vem aí eleição no esporte. Tem muitos aproveitadores, cara, sempre tem, né? Desde 87 que a gente acompanha as eleições nos clubes de Pernambuco. Comecei até acompanhando eleição no próprio esporte, com o Wanderson contra o Homero. E o Homero terminou saindo vitorioso naquela acirrada campanha. E o Homero terminou fazendo uma bela gestão. O esporte foi campeão brasileiro de 1987, sob a batuta do Homero Lacerda. Anos se passaram e aí eu vi vários candidatos oportunistas surgirem visando holofotes, tentando ganhar projeção, nome nas redes sociais não existiam, nome nos jornais, nas rádios, nas televisões, enfim. Tivemos exemplos recentes de trabalhos mal feitos e que trouxeram problemas graves. Talvez o maior exemplo seja o Santa Cruz. Um movimento surge, pró-santa, as pessoas vão na onda e levam para dentro do clube um grupo que termina sacramentando o Santa Cruz numa série D, que culmina com um pedido recente de moratória, mas que não vai fazer o Santa se acabar não, porque o Santa é grande, o Santa tem um patrimônio enorme. Não, não estou falando do estádio José do Rego Maciel, que estão tentando empenhar já há algum tempo aí. Eu estou falando da torcida do Santa, da marca Santa Cruz, que é indelével. Vi oportunismos também na tentativa de pessoas assumirem a gestão do Náutico. Tivemos um grupo que assumiu, cujo presidente, levando, conduzindo para um programa que eu fazia na TV Nova, Nordeste, no carro ele dizia para mim, Léo, o Náutico é inviável. O Náutico tinha uma receita daquele aluguel da Arena de 500 mil meses. O Náutico tinha o patrimônio dos aflitos da sede de Rosa e Silva. O Náutico tinha um hotel, um centro de treinamento e surge um presidente que sempre fez oposição e sempre criticou as gestões do Náutico para dizer que o Náutico era inviável. Eu pedi para que ele descesse do carro. Nesse ano, a gente vai ter eleição. Neste ano, nós vamos ter eleição no esporte. E aí eu vi um nome nas redes sociais que eu fiquei assustado, porque eu já vi esse cara aprontar no tênis do esporte, no cartódromo que tinha perto do shopping Guararapes, e sempre me pareceu estar envolvido com política em busca de bens próprios e não do bem comum. E talvez o candidato do esporte passe pelo próprio Yuri Romão. Está fazendo uma grande administração, salários em dia, boas negociações, Gustavo, Mikael, mais recentemente Maílson, tem jogadores do esporte que podem ser negociados. E acho que passa por ele a reeleição do esporte. O nome surgiu lá atrás, estava nos bastidores. Me passaram esse nome. Que fez uma administração fantástica, embora para efeito de títulos, e muita gente questionou se ele entendia de futebol. Entende pra caramba, entende muito. E é um nome que, sem dúvida alguma, faria com que o esporte voltasse a ter, ou passasse a ter, uma mais consolidada ainda administração, pegando essa carona agora na administração do Yuri Romão. Ele tem grandes serviços prestados ao esporte. O nome dele chama-se Gustavo Dubê. Não sei se ele vai sair candidato, mas que tem muita gente que gostaria que ele retornasse ao esporte. Pode ter certeza que sim. Aguardemos e vamos ficar atentos com relação aos oportunistas, tá?